E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Cheirão na fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra falar Que agora não te vai ensinar pra você Como que tu fazia se procedeu Não sabe fazer eu lá no apelo Vai de frente comigo, meu mano O destino acerta tudo mais se poder falar Improvisado, o bagulho é sério É que eu tô muito calmo Te ensinando a fazer rima Pro maluco e pro menino então Emissora te mandando pra hora Tu sabe, meu mano, eu tô amando tequila Pode pegar seu caderno de rima decorada Que tá dentro da mochila, não adianta Tá ligado, mano? A ideia é franca O bagulho é duro, a rima te estonta Falando, lutando por dentro da sua própria garganta Emissora te mandando pra hora Do jeito que a mina adora Tá ligado, meu papo, teu cabelinho agora já te desembora O bagulho é muito sério Tá ligado, que equipe ou é intruso Se é mereco, cara sério Esse cabelinho fugido, macarrão, cara fruso Amaralha é reta, bagulho é sério Papo de vida, meu mano, se liga aqui Eu tenho um do adultério Muito tempo sem rimar E nós faz só tua dispersão Chegar aqui mandando rima Te esclachar e ficar tranquilão E por daqui, vou coxar com os irmãos Fazer uma pesada Se tu quiser bretar, pode vir Só não fica puto sem contato da namorada MC Quiluxo Segura DJ, segura DJ, segura DJ Quiluxo, chega pra cá pro som Que precisamos de você para a votação, meu filho Eu pensei que você já tava aqui Quiluxo, compareça aqui ao lado do som, por favor Vamos que vamos, DJ Tá de chinelo, usando bermuda Quando eu me fuder, meu amigo Tem coisa que não muda Eu sempre mandando a improvisação Meu Roshi continua com a falta de educação Aí irmão, não vem chamar de vacilão Postura que eu mando discernimento vazão É de fugação, amigo, pro estudante A fita é depois, mas eu te bato desde antes E tu não adianta tentar me encarar Que eu venho de longe com o pai de pai te espancar Se tu quiser, fica a teu critério Não é a tua camisa Sendo que teu vocabulário é velho Aí não adianta, você se espanta Fala que vai botar uma faca na minha garganta Aí adianta tentar fazer isso Porque eu faço rap, amigo, eu compro isso Logo pelo Rio de Janeiro Não encontra minha namorada Porque eu sou cara solteiro E sonho vagabundo Se tivesse namorada, não seria que nem tu Só um segundo Não bota um beat desse padrone Microfone, sabe meu nome Eu te ganho sendo no iPhone Sendo no Sony, sabe meu nome Mas tu pone Tu olha pro lado E não olha pra mim Ah, e daqui a julga o estudante Fala do meu cabelo enroladinho Volto no beat e ataco Até a equipe fica no vácuo Tu tenta tacar o estudante Não tenta, só que tu é o mais fraco Me mexe a mão Enquanto eu faço a improvisação Divertação é redação Te mato no fim Na introdução Em qualquer lugar No meio assim Tá ligado Cabelo enrolado É no mandado Mas vamos fazendo Qual é o meu chegado Qual é o meu chegado O estudante Vem de longe de bambu Dança igual uma comba É um boneco de Exu Oita O que você é? Senhor É feras Sai pra lá Oxalá Cadamblé Não ligo Pra tua fé É pé pra homem e mulher Mas se tu quiser Bahia Eu te servo Acarajé É flow Esse é o show Tipo o bebê Tu marca vários gols Falou do centro Então vai Eu não ligo 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 Ai 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 É É Pernambuco Tá ligado Pode ser Salvador Boa E aí Samuca A verdade é neutroa Tá cagando no poru Na rima Igual Samuca Bagulho é sério Eu vou mandando na rima Bagulho é doido Mano acabando com a tua vida Falou de Bahia Até de Salvador Falou que eu sou Exu E tu acabou com o mamador Passa Eu te ganho Vou agora Eu só Exu do blues E você é Exu pra rola Essa cara Não é improvisado Adivinhou minha rima E pode vir A cor do meu saco Com a tua paquinha reto Bota a liga pra fora Bando o celular do menor Agora vem Ela me nadar Eu só fico Eu não fumo Eu não sei se eu tenho Que te remissão Mas não fico Cala no city Bagulho é sério Sem cair Tava me batendo Desde antes Dormiu E acordou Eu quero sonho Tava me gordura Igual em onho O papo é reto Mano eu falo Tudo que eu componho Pega essa visão Meu Mano com o Arthur Alcimete Com esse sapatinho de escoteiro Tu vem né Pra rimar Vem pra subir O monte em veras Aí Lu Cuidado aí Só já é É esse Quiluche Quiluche Cadê o Quiluche Rapaziada Tenta achar o Quiluche Aí Vocês que estão próximos Aí Fala que eu tô chamando Ele aqui Não dá pra botar Ninguém Aqui no lugar dele Não MC Quiluche Quiluche MC Sétimo filho Do sétimo filho Quiluche Ô Gaspar Gaspar Que luxo sumiu Pode botar outra pessoa Aqui no lugar dele Aqui Então A bem que eu não esteja Na batalha Que seja MC De vários tempos Aí Batossai Batossai Cadê o Batossai É isso que eu batalha Não tô nem vendo ele Aqui Ele tá aqui Batossai Ele não Vou fazer melhor Vamos lá Orochi Estudante Estudante Orochi Barulho Quem gostou Vai meia Puxa Ele Toma esse Estudante Ô Barulho Quem preferia MC Orochi Ô Orochi Ô Estudante Ô Só bota Lá pra aqui Pelo Pensei Lá Pensei Esse 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 Tá ligado Ele só mexe de cerimônia Tá ligado E eu também tenho esse poder de decidir E eu também achei que essa porra do terceiro round Barulho que ganha terceiro round Orochi Que delícia Só tem o beat DJ Orochi 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 Eles querem ver Soque Yo Yo Estudante Deixa que eu te ensino Não vai pegar ninguém portando essa calça boca de ceno O papo é reto A vida aqui é longa Eu chego na manola Se liga de mironga Vai É 4x4 4 rima no início Bagulho é doido mano Sabe que isso aqui é um vício Tu tá ligado mano Que eu sou andarilha Tu chegou na mina Falou Ela disse Caralho Tentativa Dê o meu sítio Ai o rap é fluente Deu pra perceber que tu não é inteligente 4x4 na tua frente Eu vou arrimar só metade Porque já é suficiente Aligado Vem esse orochi Te matando improvisado O bagulho é doido Tu vai virar de costa Somando duas rimas Desculpem de quem não tem resposta Tranquilidade Ré-te consome Faz um favor pra rapaziada Some Várias pereiraxia Pergunto qual é Tu quer comer homem Virar de costa Procura uma mulher Vai no barra Meu mano se acostuma Procura uma mulher Que é sujeito rock Mas tu se parece coma Bagulha doido Tá ligado Olha a xixi Marrova Faça o verso Improvisado Verto improvisado Com o cabelo enroladinho Eu que pareço uma mulher E que você ficou Tocando em mim Não dá pra entender Que tu não é doido O cara que não é maneiro A dança aí Tá ligado Tranquilidade Eu sou maneiro Como vai perder Por uma vacinação O bagulho é muito sério Se liga tá fudido Blusa de quadrilha Barba encheu Cabelo colorido Infelizmente Geral lembra De pederastia E aqui na tua cidade Não lembram da poesia Aí Você me preocupou Tô assim Qual foi o valor Apresentar o rap Até o fim A poesia era bonita Do início até o fim O céu vai cair no chão Mas tu não vai ganhar direito Eu sou um poeta Tem uma beleza E nessa bolsa As comidas de xereta Ouro 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 Ouro